Olá, boa tarde. Daremos início à quarta sessão de sorteio público extraordinário de 2022. Os sorteios são realizados de forma eletrônica, passivos de editoria e mediante um software específico. Passemos agora para a distribuição do assunto na lista de sorteio. Item 1. Processo 48.500.21.78.202.02. Contrato de operação de crédito conforme decreto 10.939.2022. e resolução normativa 100.008.2022. Vamos ao sorteio. O processo foi para o diretor Sandoval de Araújo Feitosa Neto. O processo sorteado nessa sessão será encaminhado ao respectivo diretor relator para deliberação e reunião pública. Dessa forma, declaro encerrada a quarta sessão de sorteio público extraordinário de 2022. Muito obrigado, muito boa tarde e cuidem-se. Obrigado. Obrigado. Obrigado.